Deixa eu falar do Vitória, gente. Afinal, depois de garantir a classificação tão esperada, as semifinais do Baianão, depois de cinco anos, o Rubro Negro está se movimentando no mercado, buscando reforços para o restante da temporada. O Vitória prepara um pacotão de reforços para o restante da temporada. O Rubro Negro já anunciou a contratação do zagueiro Reinaldo, de 26 anos, que estava no Curitiba. É uma característica que a gente gostaria de ter no elenco, de mais um zagueiro canhoto. É um zagueiro que tem muita força, é rápido. Eu acho que tem tudo para agregar ao nosso elenco. Hoje nós só temos o Wagner e o Leonardo com essa característica. A gente tem mais um atleta, até porque nós temos uma temporada longa pela frente. Além do defensor, outros nomes devem aparecer nos próximos dias na Toca do Leão. Um deles é o do atacante Luiz Adriano, o jogador de 36 anos e estava no Internacional, mas não fazia parte do Colorado para a temporada 2024. O Vitória também tem negociações avançadas com dois volantes do futebol paulista. Leonaldi, de 22 anos, e Luan, de 24 anos, são nomes monitorados pelo Leão para o restante da temporada. O primeiro é um dos destaques da Ponte Preta no Paulistão 2024. Já o segundo não faz parte dos planos do tricolor paulista, o São Paulo, para o restante do ano. De acordo com o presidente Fábio Mota, a expectativa é que o rubro negro acerte com pelo menos seis jogadores até o final desta primeira janela de transferências do futebol brasileiro, que segue até a próxima quinta-feira, dia 7 de março. Enquanto os novos reforços não chegam, o Vitória comemora a classificação para a semifinal do estadual contra o Barcelona de Ilhéus, fato que não acontecia desde 2018. E, ao mesmo tempo, se prepara para entrar em campo amanhã, no Barradão, às sete da noite, para enfrentar o Itabaiana pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O rubro negro é o sexto colocado do grupo A e precisa dos três pontos contra a equipe de Sergipe para, quem sabe, melhorar a colocação no torneio regional. A gente quer, sim, subir na tabela de classificação da Copa do Nordeste também, mas é claro que uma semifinal muito próxima, a gente tem que ter o cuidado, sim, com alguns atletas que vão fazer, possivelmente, vão fazer os três jogos no intervalo de seis dias. A gente tem que ter o cuidado, sim, com alguns atletas que vão fazer,